Olá queridos eu sou a Carla bem-vindos ao Elas no que se faz videozinho de hoje esperado aí por todo mundo tá quem acompanha o canal sabe que eu tô na reforma do banheiro aqui da nossa filha e eu dei uma parada por motivo fiquei meia do dói mas já estou bem voltando aqui para reforma do banheiro tá hoje um vídeo bem explicativo eu acho que de muita ajuda aí para muita gente nós vamos fazer o nivelamento do box tá para você que tem um piso velho um piso direto no concreto ali então você pode usar o nivela fixe ok então vamos lá prestem atenção no vídeo vou fazer um vídeo todo em etapas tá pontuando ali tudo direitinho para vocês não terem dúvida isso aqui eu vou fazer um nivelamento caseiro ok com nivela fixe claro que é algo profissional mas um método caseiro tá para toda dona de casa aí quem quer renovar seu banheiro renovar seu piso vamos lá começando pelo chão limpeza total você tem que retirar toda gordura nós sabemos que boxe tem gordura no corpo então limpeza água sanitária detergente tirei toda limpeza você vai secar totalmente tá o boxe tem que tá bem seco e o que falo fez o outro né para quem não conhece aí te convido a se inscrever aqui se faz e não paga nosso outro canal que falo fez a reforma né do nosso banheiro só que muita gente perguntou e ele não é nesse vídeo ele não mostrou a parte do ralo então eu vou mostrar aqui para vocês como que você faz o o processo aqui do ralo tá você tem que isolar bastante o ralo você faz uma trouxa com bastante papel bastante prático tipo uma rolha bem grande e você vai colocar dentro do ralo certo bem prensado eu vou colocar o ralo por cima eu vou colocar ainda ó um papelão cortadinho na medida e vou colocar por cima do ralo para que isso para quando o nivela fixe passar por todo o piso ele vai passar aqui por cima e depois como é uma camada fina eu vou retirar e vou fazer o recorte dando o acabamento assim fica fácil esse é um método caseiro que eu tô explicando a vocês porque nós temos aqui todo o material profissional mas isso é para te ajudar aqui é uma borrachinha ó alto colante que você retira recorta e vai colocar em toda a borda ali mas para você se você não quiser comprar esse é o método tranquilo também que vai dar o acabamento perfeito vamos lá agora aos materiais que você vai precisar certo o rodo isso aqui no método caseiro então um rodinho comum você vai cortar assim em zigue-zague numa espessura de 3 a 4 milímetros ok isso eu aconselho para áreas mais pequenas tipo banheiro como dos pequenos tá se você tiver uma área muito grande te aconselho a comprar o profissional um batedor isso aqui gente você tem que comprar custa 14 reais esse batedor você compra em qualquer material de construção tá porque porque o nivela fixe você tem que bater ele muito tá para que não fique nenhuma pedrinha nenhum empelotadinho ok mas tem gente aí eu já teve na internet batendo mesmo com colher batendo bastante então você tem um trabalho a mais e isso aqui custa apenas 14 reais então vale muito a pena a medida a medida nós usamos aqui em casa uma balança de precisão mas eu já me dia aqui tá então tá tudo certinho vocês podem confiar uma uma vasilinha de sorvete até essa marca aqui ela tem dois quilos exatos tá já foi medido então é garantido dois quilos e uma outra assim de margarina com 500 gramas então isso aqui é uma medida que vai te ajudar muito certo e agora nós vamos para a mistura do nivela fixe o nivela fixe você sempre lê as instruções está do produto é o que eu aconselho sempre tanto em tinta no que for leia e respeite as instruções na embalagem quantidade tem tudo aqui especificado certo então vamos lá mistura vamos lá vai fazer a mistura então faça aos poucos tá porque simplesmente nós vamos fazer a raspadinha então nós vamos utilizar pouco produto certo bateu bastante aí eu vou jogar três vasilhinhas só para começar a esticar o nivela ó é super fácil gente vocês vão perceber que ele mesmo ele vai se igualando se nivelando tá então não tem dificuldade nenhuma vai pegar um rodinho vai encostar ó e você vai esticar porque a intenção aí é simplesmente cobrir o rejunte tá a parte do rejunte não é o piso por enquanto então nós temos que igualar o rejunte ó passe por cima totalmente do ralo onde nós colocamos ali o papel e você vai esticando o nivela fazendo a famosa raspadinha primeiro tá só para sumir com o rejunte assim o cimento vai penetrar na valinha do rejunte e vai secar ali totalmente você deixe secar por duas horas para depois a gente vir com a camada de nivela fixa pronto pronto após duas horas vamos fazer a mistura aí eu vou gastar pouquíssimo tá porque o meu box tem um por um então vai ser pouca massa vai bater muito bem vai fazer uma massa totalmente homogênea tirando todos os grãozinhos que ficarem tá você vai ver aí que na finalização não vai ter nenhum carocinho olha como a massa vai ficando bem lisa e é isso você vai pegar novamente e vai jogando aos poucos tá não joga tudo de uma vez ó ela tem que ficar nessa consistência não pode ficar muito grossa para ela se nivelar e aí você vai com o rodinho dentado sempre em pé ó e vai superficialmente empurrando ele você não vai pegar ele apertar com força no chão para que tire o cimento não é por cima você vai puxando e igualando ó igualei aí tudinho faltando um pouquinho tive que sair de dentro do box é claro para terminar essa parte aí a mesma coisa colocando ó na junção das paredes ali para que ele se una e é isso de 2 a 3 milímetros é o suficiente para cobrir ali faltou um pouquinho ó terminou ali pronto olha como fica ele mesmo faz o acabamento final totalmente alinhado olha que perfeição tá vendo gente é isso super fácil como disse a vocês viram aí a facilidade ó não tá cheia de massa use luva ok e é isso aqui ó terminei olha perfeição sem bolha nenhuma sem caroço algum totalmente lisinho e nivelado certo agora espere o tempo de secagem tá tudo está na instrução na embalagem então não tem erro aguarde o tempo de secagem não se afobre para fazer antes porque aí o trabalho dá errado e vocês querem vim falar deu errado deu errado porque não espere o tempo de secar então aguarde aqui tanto você pode fazer deixar assim jogar um verniz peru você pode jogar um porcelanato deixar nessa cor usar aqui um trabalho em efeito madeira então aguarde aí que eu vou trazer algo para esse banheiro estamos terminando a reforma olha sobrou bastante aqui então eu não ia fazer isso hoje é só fazer um vídeo para mostrar vocês o boxe mas como sobrou eu já vou fazer a raspadinha aqui em todo banheiro tá vamos lá olha só já fizemos aqui tá lindo niveladinho agora eu vou para parte aqui do banheiro tá lembrando que nós temos aqui quatro metros quadrados então é um ambiente pequeno só que maior né e para você não prejudicar aí a coluna você tem a opção a opção de puxar com o rodinho tá nosso rodinho dentado nós temos o nosso rolo temos nosso rolo fora bolha e temos um sapato de prego ok só dá um close aqui chuteirinha do marido com trava também é uma opção caseira tá para facilitar aí tua vida então vou passar aqui e vou puxar tranquilamente suavemente né com o nosso rolo em pé e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto